Não foi um maracanaço, foi um vergonhaço, sete vezes vergonha. A goleada da seleção alemana brasileira só não foi mais sofrida, porque o brasileiro sempre faz piada da própria dor. Jogo na casa do Marcão é assim mesmo. Aqui é tudo casil, fica bom lá. Tem decoração, barulho... E até corintiano, uma espécie diferente de brasileiro, digamos. Corintiano roxo. Mas só brasileiro. Vai se jogar Brasil e Corinthians, pra quem você torce? Ah, eu vou torcer pequenininho, vou te mal. Mas ele aqui é minoria. Seu Vicente é corintiano, mas todo mundo é corintiano aqui ou não? Não! Quem que é palmeirense aqui? A caçulinha Laurinha tá gostando da bagunça. Afinal de contas, tá toda a família reunida. O que que você é do Marcão? Sobrinha. E você? Cunhada. E você? Sobrinho. Vamos lá, tá todo mundo aqui, você? Sobrinha. É só a sogra que não veio. Marcoso, por que a sogra não veio? Porque dá azar. Eu já olhei por toda a casa, aqui na área externa, uma espécie de camarote pro pessoal esfriar a cabeça, aqui na churrasqueira, já olhei também na cozinha, nem sinal da sogra do Marcão, sinal que o Brasil vai se dar bem, ou não é bem assim? Início de jogo tenso. Lá vem o cruzamento. O Brasil tá, ó. Imagina o clima aqui na casa do Marcão, depois do segundo gol, do terceiro, do quarto, do quinto. É mal de sogra, tinha que tirar as duas daqui, cara. Uma só não foi suficiente, tinha que tirar as duas daqui. Sobrou para a dona Cida, hein? Olha aí, fala pro Marcão agora. Eu falei que a minha sogra ia trazer azar, que eu tava com medo. Aí, ó, a tristeza aí, ó. O culpa é da sua sogra, não da sogra do Marcão. É da minha sogra. O certo é que depois do quinto gol, até o celular ficou mais interessante. A sala ficou vazia e o churrasco pegou fogo. No segundo tempo, olha só o dedinho. Seis, sete pra Alemanha. No gol de Oscar, ninguém pra comemorar. Se é que tem um lado bom, o Marcão aprendeu uma lição. Sogra, desculpa, você não deu azar não. O nosso time que é fraco mesmo. Que tristeza. E agora sobrou pro Brasil a disputa do terceiro lugar. O adversário vai ser conhecido amanhã entre a Argentina e a Holanda. E o jogo é às cinco da tarde em São Paulo.